Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago um conceito muito importante da mecânica e da física quântica que é o princípio do entrelaçamento quântico. Para compreendê-lo eu sugiro que antes assistam os vídeos sobre o princípio da não localidade e sobre o vácuo quântico. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. O que acontece? No vácuo quântico, quando estamos nos comportando em forma de onda, em forma de energia, tudo a esse nível é a informação. Então nesse nível de onda, de energia, estamos todos interligados em algum grau. Nós deixamos de ser partícula, deixamos de ser matéria, passamos a ser onda de energia e nesse nível todos estamos ligados o tempo todo. Isso é o entrelaçamento quântico, que é o que permite fazer com que seja emitida informação à distância, seja possível a visão remota, seja possível o conceito da cura à distância. Porque nesse nível de energia é possível acessar qualquer pessoa, é possível acessar qualquer nível de consciência, seja de planta, animal, objeto, enfim. E quando eu provoco alguma interferência na vida de uma pessoa, eu me torno ainda mais entrelaçada. No experimento já explicado no vídeo sobre o princípio da naolocalidade, a transferência de informação, ela foi possível devido ao entrelaçamento quântico, né? Então vocês podem perceber lá no vídeo que está bem explicadinho, o experimento. Certo? Então é isso, gente. O entrelaçamento quântico é a ligação que todos têm com o todo através do vácuo quântico, através da forma de onda, através da forma de energia. Esse conceito ele leva a um pouco mais aprofundado, que é o conceito do emaranhamento quântico. Quando eu interfiro em alguma coisa durante muitas existências, né? Por exemplo, a ligação entre duas pessoas que vem de muitas existências. O entrelaçamento torna-se um emaranhamento, ou seja, é uma forte ligação, que é um pouco mais difícil de ser dissolvida, ou ao contrário, ela pode ser usada de uma forma muito positiva para ajudar ambos os lados, né? Mas ela, sim, é uma ligação mais forte do que um entrelaçamento quântico. É através do entrelaçamento quântico também que se pode provocar modificações na realidade. Agora, vale lembrar, né, que tantos conceitos de informação à distância, visão remota, cura à distância, transformação de realidade, é necessário conhecer a técnica, né? Se apropriar dos procedimentos técnicos para poder acessar, então, o princípio da não localidade, certo? Esse conceito de entrelaçamento quântico, ele nos leva mais adiante ao conceito de inconsciente coletivo, que será o tema, então, do próximo vídeo sobre mecânica quântica, certo? Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado, muito obrigada e até mais!